Vamos lá, então, pessoal, para a penúltima questão aqui do concurso da CETESP de 2009, da prova dos farmacêuticos, a questão de número 49, o 24º vídeo aqui da questão. Com relação ao metabolismo de xenobióticos, é correto afirmar que... Letra A. Reações de fase 1 precisam ser seguidas necessariamente por reações de fase 2. Letra B. A maioria dos xenobióticos é absorvida por transporte passivo mediado. Letra C. As reações de biotransformação de xenobióticos tornam-os mais apolares para facilitar sua eliminação do organismo. Letra D. Reações de fase 2 induzem grupos endógenos em xenobióticos, mas nem sempre diminuem a toxicidade de xenobióticos. Letra E. Reações de fase 1 e 2 sempre são benéficas para o organismo, pois reduzem a toxicidade de xenobióticos. Então, isso é uma questão específica de metabolização de xenobióticos. Pode ser fármacos, drogas, qualquer coisa que seja reconhecida como estranha pelo nosso organismo em questão de compostos químicos. Eu gravei uma aula, já faz algum tempo, sobre metabolismo de fármacos. Então, dá uma olhadinha lá. Eu tenho essa aula aqui no YouTube do curso de farmacologia. Então, dá uma olhada na lista de reprodução, você vai encontrar essa aula lá. Mas, basicamente, a gente tem que entender o seguinte. O metabolismo de xenobióticos é para inativar e aumentar a solubilidade de compostos químicos para serem eliminados. Então, a reação de fase 1 é uma reação de modificação molecular para fazer com que, na ocasião, na fase 2, se acople compostos hidrossolúveis à molécula para que ela fique mais hidrossolúvel ainda. Mas, essas duas reações são independentes. Pode acontecer primeiro a de fase 1, depois a de fase 2, mas pode acontecer diretamente a de fase 2. Então, com base nessas informações, a gente consegue ter mais ou menos uma noção para responder essa questão. Por exemplo, vamos olhar a letra A. Reações de fase 1 precisam ser seguidas necessariamente por reações de fase 2. Não. Pode acontecer a reação de fase 1 e não acontecer a reação de fase 2. Pode acontecer a reação de fase 1 e a reação de fase 2, como também pode acontecer somente a reação de fase 2. Tudo vai depender da solubilidade do farm. Então, a letra A está errada. Letra B. A maioria dos xenobióticos é absorvida por transporte passivo mediado, ou seja, depende de um transportador para que ele entre no nosso organismo. Isso também está errado, porque existem muitos fármacos que são extremamente lipossolúveis e eles atravessam livremente as membranas biológicas, então eles não precisam de nenhum transportador, mas sim, eles difundem pela célula. Então, a letra B também está errada. Letra C. As reações de biotransformação de xenobióticos tornam-os mais apolares para facilitar a sua eliminação do organismo. Isso também está errado. A intenção do nosso organismo é manter ou fazer com que os compostos químicos se tornem cada vez mais polares, não apolares. Eles se tornando mais polares, eles ficam mais solúveis em água, em compostos hidrofílicos, e são mais facilmente eliminados pelos rins, que são os principais órgãos depuradores do nosso organismo. Então, a letra C também está errada. Na letra D, reações de fase 2 introduzem grupos endógenos em xenobióticos, mas nem sempre diminuem a toxicidade dos xenobióticos. Isso está certo. Tem muitos xenobióticos que, mesmo se tornando hidrossolúveis, eles podem promover uma toxicidade, mesmo havendo a conjugação com outros substratos hidrofílicos. Então, a letra D está correta. Vamos dar uma olhadinha na letra E. Reações de fase 1 e 2 sempre são benéficas para o organismo, pois reduzem a toxicidade dos xenobióticos. Isso também está errado. Se nós formos considerar um exemplo clássico, o paracetamol, quando é metabolizado em excesso no organismo, ele se torna um composto chamado de parabenzokinonimina, que é extremamente hepatotóxico. E isso é resultado da metabolização do paracetamol. Então, a letra E está errada. Então, ficou para nós a resposta correta. Letra D. Reações de fase 2 introduzem grupos endógenos em xenobióticos, mas nem sempre diminuem a toxicidade dos xenobióticos. Beleza? Daqui a pouco a gente continua para a última questão da prova dos farmacêuticos do concurso da CTS de 2009. Até já!